Bom, é com enorme satisfação que eu hoje lanço essa campanha para estimular as pessoas a não darem esmola na rua, a buscarem programas e projetos como o realizado aqui pelo Frei Rogério. Fazer tudo isso na paróquia Nossa Senhora da Luz é também reconhecer o papel fundamental e decisivo que as igrejas têm e terão ainda mais no trabalho social na cidade de Salvador. Nós vivemos em uma cidade ainda muito desigual, em uma cidade com muitos problemas, a prefeitura não é capaz de resolver todos, nós não temos como alcançar e abraçar toda essa demanda que existe em Salvador. Por isso que é fundamental estimular essa parceria com as igrejas. O Frei Rogério dá um exemplo aqui, primeiro da sua sensibilidade social, do seu espírito público e do seu compromisso com a comunidade. E nós esperamos que outros líderes como ele possam disseminar esse tipo de atividade na nossa cidade. Às vezes o caminho mais fácil é baixar o vidro do carro e dar uma esmola na rua. Mas, no entanto, aquele recurso não transforma a vida da pessoa. Pelo contrário, muitas vezes até estimula para que aquela pessoa compre drogas e continue no caminho da violência. O que a gente precisa é resgatar a vida da pessoa. E esse resgate passa por uma ação conjunta do poder público e das igrejas. E é por isso que, a partir do exemplo do Frei Rogério, nós vamos disseminar todo esse programa para a cidade de Salvador.